Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil Mudanças no Yutobas, mudanças aqui também no canal E este tipo de vídeo é chamado de Podcast Não precisa você ver, apenas ouvir, porque o que vale é a mensagem Então vamos logo ao ponto para este vídeo, que é mais um podcast e não ficar tão longo E antes de eu começar a chutar o balde, eu quero falar que agora eu faço podcast em ritmo de house Ou seja, é como se fosse rádio, é uma hora de música eletrônica sem parar toda semana O link está na descrição para você conferir Com certeza você vai sair do tédio caso você goste de house Que lá eu só faço a programação de house Uma hora de música eletrônica e eu na programação fazendo um por semana A gente já está na edição 6 Então o link vai ficar na descrição e em breve mais novidades Eu tinha finalizado aqui com alguns quadros dentro do canal Porque o meu público, a maioria é adulto Só que ultimamente, quais mudanças do YouTube? Muitas crianças estão se inscrevendo E agora o YouTube quer a plataforma politicamente correta Tudo bonitinho, tudo que não sei o que Mesmo que a coisa que é uma coisa que a gente não concorda A gente é obrigado a concordar E a gente tem que se adaptar a essa plataforma Nós criadores de conteúdo, né? Que tem aí uma carreira Um afim mesmo de trabalhar por conta própria Então a gente tem que se adaptar Se não pode com eles, junte-se a eles E é dessa forma que estou levando aqui o canal Passei uns 3 dias sem postar vídeo Muitas pessoas postaram aí essa polêmica Eu não fiz esse tipo de vídeo Porque não vai adiantar nada Até mais que eu sou um canal de menos de 2 mil inscritos Se o Felipe Neto Com quase 10 milhões Falou, não resolveu o povo nenhum E eu vou resolver alguma coisa? Não vai, né? Acabei de falar um palavrão aqui Já não posso falar Então a coisa vai ser mais... Mais, como é que se diz? Mais paia, né? Mais paia Porque a gente não pode abordar assuntos mais sérios Como notícias, polêmicas, esses tem Eu estava dando uma analisada no meu canal Entre muitos vídeos foi derrubado Mas eu consegui provar pra eles Que algum desses vídeos Estava dentro das diretrizes Mesmo da nova diretriz Da nova diretriz Perdi só um Mas eu tenho um canal lá no Dailymotion E esse vídeo já está postado lá E taquei lá no Facebook também Porque eu não gosto de perder trabalho, né? Uma outra passando ali Eu não vou interromper a gravação Porque podcast eu gosto de falar aqui Meio de boa Então resumindo tudo bem rápido Dá pra manter todos os quadros aqui dentro O de horóscopo O de cidades O de notícias Só que a de notícias vai ser uma notícia mais leve, né? Mais leve Porque tem várias notícias que eu não posso abordar Igual violência Acidentes O que mais? Terrorismo Sensualidade E muitas coisas de notícias Não vou poder abordar Então vou ter que falar de quem? De quem? Vou tacar falar aí de youtubers Trazer notícias de youtubers pra vocês A partir de agora Porque falar da realidade Aqui no Myotobas foi proibido, né? Aí o cursos não vai permanecer Porque cursos é cursos, né? É só aprendizagem Não tem nada fora das diretrizes Então meu quadro aí que vai permanecer Mas porém é leve É só o chutando balde Que é esse quadro aqui Onde eu falo a realidade mesmo Porém eu vou continuar falando a realidade De uma forma mais Como é que se diz? Politicamente correto, né? Quem é inteligente vai dar pra entender O que eu vou falar aí nos próximos vídeos E o chutando balde Dá pra manter também o de curiosidade Dá pra manter aí O de horóscopo Esse é o que traz mais audiência Ele está dentro das diretrizes também E esse daí com certeza não vai sair Não tem nem possibilidade de sair Porque dentro desse quadro Não tem a possibilidade de falar palavrão De falar sinceridade Porque ele é um conteúdo que é pesquisado, né? Então eu faço a pesquisa Faço a edição bonita Apresento da forma que é necessária Então esse daí jamais ele vai Ele o de cidades E ele não vai sair Do politicamente correto, né? Que é o que diz aí A plataforma chamada Utobas E agora Eu tinha parado Era com Como é que se diz? Com Qual é o quadro meu? O de games O de games vai voltar Esse de games Eu sei que a maioria aqui é adulto Mas tem crianças também se inscrevendo Porque a plataforma Está cheia de crianças Muitas crianças mesmo Então Eu vou trazer mais games Vai estar de volta Esse quadro Porque como eu falei Eu tenho que me adaptar Caso não seja do seu gosto É só você Não assistir E assista somente Aqueles quadros que você gosta, tá? Então permanece todos aí E a volta do game Vai voltar E também o de cidades E esses outros aí Tudo vai permanecer Não vai sair nenhum tipo de quadro Só vai voltar o de games Que eu tinha parado com ele Mas vai voltar por esse motivo, ok? Foi um recado bem simples Bem fácil Bem prático E o... Sessão de vídeos É muito bacana você assistir lá Ok? Ele é... São... É um tipo de programa que eu faço Indicando uns vídeos bem interessantes Pra você Você que é adulto, né? Agora você que é criança Vai ter uns conteúdos aí De gameplay Pra você tá assistindo aí Dá o like se quiser Né? Porque ninguém é obrigado A dar like também, né? A maioria dos meus vídeos A maioria pega like Mas é miserosa Mas eu faço assim Se tá vendo muito like Naquele tipo de vídeo É aquele tipo de vídeo Que eu vou trazer sempre Entendeu? Por que que eu trago de cidade? Porque de cidade é informativo Ele é um informativo Entendeu? Você não pode gostar Mas futuros Criança tá estudando A professora pede aí Uma... Como é que se diz? Uma pesquisa Sobre a cidade dele Eu já tenho um vídeo aqui Ele vai me encontrar E vai ficar informado De tudo Que aquela... Que aquela cidade lá Propôs Quando que foi criada Quando que não foi Quantos habitantes tem Esse estranho É um vídeo informativo Jamais eu pararei Com esse tipo de quadro aqui Então era só isso O recado Muito obrigado Por você que ouviu Até aqui E a gente se vê No próximo vídeo E a programação volta A normal Vídeo todos os dias Diversos quadros A quase toda hora Aqui no canal E... Mais uma coisa Eu vou tentar trazer Horóscopo Todos os dias, tá? Ele é pra cair Sete horas da manhã Vai cair todos Sempre Sete horas da manhã E a programação Segue No decorrer do dia Vou tentar Porque são doze signos Dá muito cansativo pra mim Mas eu irei tentar Da mesma forma Mais gameplay pra vocês Criançada E mais Vídeos adoidados aí O que importa é Trazer conteúdo aqui pra vocês E se Deus quisesse Desse permitiu Eu vou Tá continuando Com A nossa batalha Pra ver se a gente consegue Chegar aí Pelo menos A dez mil inscritos Porque tá difícil Tranquilo Cada dia que passa Uma coisa acontece E vai derrubando mais O nosso trabalho Mas É a vida É assim mesmo É um objetivo meu É o que eu quero E é o que eu vou manter Beleza? Até o próximo vídeo Falou Fala Lê, 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 lê.